cheguei amores da minha vida tudo bom com vocês olha só preste atenção no que a filózinha vai te dizer será que você não está muito conectado ao passado remoendo coisas do passado isso pode estar te atrapalhando andar para frente a receber uma benção sabia disso pensa nisso deixa o passado o nome passado passou e lá do céu da terra com mato com pato tá escrito no canal se não se inscreva agora ative o Sininho deixa aquele joinha porque olha só a gente tem se divertido demais da conta não sai daqui sem se inscrever ativar o Sininho e colocar em receber todas as notificações porque senão YouTube não te envia todos os meus vídeos e o canal está recheadíssimo Olha só está com dificuldade para emagrecer o intestino não funciona para um bom emagrecimento para ser rápido teu intestino precisa funcionar certo você precisa hidratar o seu corpo eu vou te ensinar uma receita aqui que você pode tomar a noite de manhã tem um truquezinho que você faz que eu já vou te ensinar então olha enche de like se inscreve ative o Sininho e vem ser feliz comigo o meu amigo liquidificador já está aqui com a de que que você vai precisar compadre olha só uma maçã cortada com casca maçã rica em fibras e vai ajudar no bom funcionamento do nosso intestino vamos usar aqui 200ml de água de água certo de preferência que a água não esteja gelada para esse suco certo 200ml de água nós vamos usar aqui também o suco de um limão suco de um limão um limão um limão e também iremos usar aqui uma colher de café de canela em pó olha aqui uma colherzinha de café de canela em pó certo uma colher de de café de canela em pó também iremos usar que vai ajudar porque é rico em fibras olha só o que nós temos aqui uma colher de sopa nós vamos usar de aveia em flocos é isso mesmo que também vai estimular aí no bom funcionamento do seu intestino uma colher de sopa de aveia em flocos certo coloquei aqui o que que nós vamos fazer agora liquidificar e lá dá certo mas o trem como se diz em perio e não sai não sai não sai tá dura gente tá com bolo pecal aí muito duro vamos estimular aí esse intestino também cuidando da alimentação ingerindo bastante alimentos ricos em fibras comer bastante folhas beber bastante água hidratar aí ó o seu corpo como se desconsumir mais coisa líquida do que sólida porque aí vai derretendo vai dissolvendo molestando as fezes e quanto ver de bluf sai vamos liquidificar E aí já foi já foi já foi gente esse liquidificador aqui tá comigo desde quando eu abri o canal olha eu comprei o novo mas vou te falar viu o novo eu não gosto tanto igual agora do velhinho disse que panela a ver a faz comida boa e é verdade mesmo e o meu liquidificador vem tá fazendo muito tudo com muita receita boa olha só vou colocar aqui então o que que você deve fazer tome esse suco maravilhoso substituindo pelo seu jantar depois do outro dia quando você acordar você vai beber dois copos de água mas não água gelada água natural gente faz isso três noites seguidas depois você me conta lembrando que o emagrecimento é um conjunto gente alimentação uma reeducação alimentar que que a reeducação alimentar filó é comer coisas caras produtos integrais light diet não reeducação alimentar você tem que lembrar que o menos é mais então você diminui a quantidade que você anda comendo sabe do básico né das coisas saudáveis e as guloseimas açúcar sei sim você pode tirar da sua vida é de vez em quando filó dou escorregadinha no que a vou no aniversário mas é aniversário né amiga pessoa não faz aniversário todo dia é uma vez por ano então aí está valendo mas também não exagere eu não faço vontade de comer nada mas a quantidade é tudo menos é mais depois que eu fiz na minha cachola aqui ó tudo deu certo na minha vida tem 42 anos e eu consigo manter aí o meu peso glória a deus e ai pensa no trem bom sabe que que eu gosto aqui o sabor da canela é maravilhoso sucos detox chás detox são para estimular aí o emagrecimento acelerar o metabolismo desintoxicar o organismo fazer com que o nosso intestino funcione mais mas depende cem por cento da sua alimentação cem por cento não sei dizem que oitenta por cento alimentação no emagrecimento e vinte por cento é malhação se tiver um tempinho também dá uma corridinha no parque tem alguém me devendo vai atrás de cobrar para receber movimento seu corpo é isso mesmo mas sai aí da sua como se diz tá muito acomodado sai da sua zona de conforto que vai te ajudar bastante esse suco você pode fazer três vezes certo três noite aliás três noites seguidas e de manhã beber água como eu te ensinei a água tem você tem que beber em jejum certo e não pode ser gelada compartilha agora no seu facebook agora no seu grupo de whatsapp compadre corre compartilhar e corre no meu instagram está coisas de filó oficial coisas de filó e só está faltando você a te contar facebook tá bombando coisas de filó e no tiktok coisas de filó oficial não saia daqui sem se inscrever ativar o sininho deixar um coraçãozinho um likezinho aí que tá rimando eu amo vocês demais da conta e diz aqui nos comentários onde você tem me assistido se você anda com dificuldade para emagrecer um vídeo cheiro a gente sentiu aí o cheiro botou no cangote bem gostoso da filó vai